Pois é que existe, é assim como a luz no coração Mas qual faz por seu é com beleza É preciso por causa de tristeza Se não se faz, forçará Faz assim como é que é campeão E faz só assim, não é de rato Consoga uma forma de oração Desce, liga, sempre Desce, liga E o seu é tristeza que fala E o seu é tristeza que fala E o seu é tristeza que fala E o seu é tristeza que fala